Arlô galera, aqui é o Ninja da Água e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o meu lindo e soldado brincadeira E nesse vídeo eu vou jogar o Derrubar da Equipe, mas também com o Solar Arche porque... Porque, porque... Vocês estão vendo ali que ele tá no Super Elite? Tá, beleza Só que eu quero pra ele ir pro nível de Mestre, né? Porque Super Elite não é o suficiente Eu não quero que ele seja um Super Elite, eu quero que ele seja um Mestre O Mestre, por causa que tem que ser o Sensei O Sensei Ninja loucão E eu tô aqui pra me ajudar nessa equipe louca de zumbis com o GGP do canal GGP Game Isso aí E o Match do canal, que não é canal, por causa que não tem canal Oi galera Oi galera Arlô galera Oi galera, muito bom Vamos matar alguém aqui Aí, isso aí não vai pro copilado, essa kill aqui, beleza galera, por causa que vocês... Só vai estar no vídeo, se vocês, se vocês quiserem ver ela falando... Ui, eu mato mais alguém aí, GG Ué, peraí, o treinador tá do outro lado Não, ele tá aqui Mata ninguém, GGP Mata ninguém, GGP Mata ninguém, GGP Aí, valeu soldado, soldado não, senti isso Tá, ai ai Eu fiquei 3 anos, fazendo matar um citronator e ainda morre por um gelado Citronator é fusão Gastei uma na toa Galera, como dá o último derrubar, essa equipe gerada de soldado pra representar, né? Da última vez a gente ganhou das planas, spoiler aí pra quem não viu isso aqui Não, na verdade, mas não custou Eu vou dar uma papadinha lá também Tipo, match, não vai cortar É um vídeo que tinha tanta pessoa aqui, meu Deus, velho Ele tinha mais pessoa aqui agora, né, de certo Não, não, sério Nossa, muito mais Era muita gente, tava cheio, velho Tinha umas 3 ou 4 pessoas na partida E tipo, na real Pois é Não, na real, a gente tava com planos ali Pra... Eu ainda vou postar o vídeo, tá ligado? Eu tenho aqui uns 2, 3 vídeos de derrubada em equipe No caso agora deve ter 3 pessoas aqui Não, agora não deve ter nenhum, por causa que já deve ter saído pra vocês Mas eu tenho aqui um vídeo que a gente jogou com, tipo, nenhum... Eu não tinha quase nada de pessoa ali Pra jogar contra a gente Ou com a gente, né, no nosso time Mas aí a gente gravou E eu pensei, eu vou postar assim E, mas aí, como a gente viu que ficou meio sem graça Por causa que tava com pouca gente A gente acabou bolando a ideia de gravar Não a gente, né, foi o Match que teve a ideia De a gente gravar mais um Porque, esperar assim, a gente tá na mesma equipe, assim Que tava antes quando a gente jogou com a galerinha Que tava bem pouca antes Uma pequena quantidade Só que, bom Eu tô, né E daí a gente decidiu gravar agora Por causa que a gente viu que tava mais cheinho Mas eu acho que eu ainda vou postar, beleza? Ok, GGP Ok, Match Ok Não vale a pena Era que não vale? Então eu vou fazer o seguinte, ó galera O vídeo ficou meio... Então eu não vou postar ele A não ser que vocês peçam Então eu vou deixar ele aqui na galeria Pra mim ver depois Se tiverem pelo menos... Se tiverem pelo menos 5 comentários que querem o vídeo Daí o... O Ninja vai postar, beleza? É, pode ser, vamos fazer assim Eu vou dar um período de... Ahn... 24 horas Um dia É... Até o fim do dia eu vou ali conferir É... A partir de amanhã A partir de amanhã É, a partir de amanhã Por causa que a gente tá gravando o quarto E esse vídeo vai sair quinta, né? Então comentem que vocês querem, por favor Se vocês quiserem e tal Se vocês quiserem, eu não quis A propósito, eu tô pensando em usar um esquema A partir das férias, talvez De começar a gravar os vídeos E deixar eles prontos Pra hora que... Pra hora que... Tiver que postar E daí no caso eu tô pensando aqui Numa forma bem mais organizada do canal E no caso estabilizar alguns horários específicos Pra cada vídeo sair Veram? E daí eu vou fazer o seguinte Os vídeos vão sair todos bem a tarde Mas não bem a tarde Tipo oito da noite, obviamente Lá pelas sete... Sete e meia Ou seis Ou cinco Mesmo Pra que todo mundo possa presenciar E saber a hora que vai sair Aí se vocês quiserem que eu comece a fazer isso Provavelmente vocês vão querer E daí vocês vão saber a hora Tipo assim Ah, é as quatro e meia que vai sair o vídeo E daí vocês viram aqui que... Por exemplo, caramba Por exemplo, por exemplo Por exemplo Não é quatro e meia E aí vocês vão ver mais injustiças E coisas inacreditáveis Como essa das EPG que eu taquei ali Que tirou 300 de vida desse treinador E ele continuou vivo Mas beleza Eu já matei ele Como vocês puderam ver Então Se vocês quiserem É... Porque a propósito Eu vou colocar aqui como observação Que o que eu faço aqui É o seguinte Eu pego Eu to jogando Eu tenho vontade de gravar isso Eu começo a gravar a partida Eu termino a partida Eu vou dar... Eu boto direto pra fazer o upload no vídeo E o vídeo Ele não fica como privado Ou seja Não estabiliza um horário Só... Só teve um vídeo que eu coloquei no privado Ultimamente Que foi por causa que tinha... Era pra ter saído depois de um outro vídeo Mas depois eu ajeitei E daí... Eu... Continuando Eu pego E... Boto pra fazer o upload no público mesmo Então... Eu não sei que horas que ele vai renderizar Mas quando ele renderiza Posta direto Pra você E... É isso aí mesmo E daí por isso que às vezes não tem vídeo Ou... Ou... Fico com dificuldade pra postar todos os vídeos Galera... Galera... Se atrasar um pouquinho o vídeo Um... 3 minutos De atraso É por causa que o vídeo tá... Às vezes pode estar muito grande E demora um pouquinho pra renderizar Pode demorar mais do que esperado É realmente O YouTube... É... Isso aí é do YouTube mesmo Daí não é da minha internet Ela leva tempo pra renderizar pro YouTube Agora o YouTube leva tempo pra renderizar o vídeo pra galera Mas então comenta aí Continua... Repetindo aí Se vocês quiserem ali Que a gente... Que eu comece a gravar os vídeos Pra deixar eles prontos Pra depois postar No privado Primeiro eu posto no privado Pra depois eu colocar em público Então... Avisa aí Que pode ser que seja bem melhor Pra vocês saberem um horário específico Que daí eu coloco uns horáriozinhos Bem bons aí Pra todo mundo Tá ligado? Que eu sei que tem gente que estuda de tarde E daí... Volta bem mais tarde Ah... Mas é... Viram aí que eu... Eu meio que... Eu comentei... Bem ali no começo do vídeo Depois comecei... O resto do vídeo foi só aviso Mas é isso aí mesmo galera Se vocês gostaram deem like Se não gostaram deem deslike Comentem porque... Favorito se vocês amaram Obrigado aí pela participação do Matt e do GGP E do Luciano Que aparentemente é meu amigo Está ali embaixo aqui Cá está ele, meu amigo E... É... Se inscrevam se vocês não são inscritos Então eu vejo vocês da próxima vez Não sei quando Acho que amanhã Né? Ou hoje Porque... Vai sair... Vai sair hoje pra vocês Que no caso é o meu... Amanhã pra... Pra... Chega de falar nisso Eu vou caixar a vida aqui Deem tchau Deem tchau Tchau Muito bom